Eu vou confirmar isso aqui completamente, depois que nós sacamos a carta para a sua instância, o deputado Nino é o único deputado com a BISA, com o equipamento de trabalho, eu vou confirmar também que tem situação aqui, que tem um membro de nós, com a BISA, que tem um equipamento de deputado, e nós só vamos encontrar aqui na casa sindical, aqui na MES, que é o único rendimento com a Rechonar, com a Biba que traz a dona, e com a Cinta, com a Ambrosa que traz a dona, explicar também a procedura, para somar, tem o caso aqui, o pieta brula, a procedura, o pieta compreende a procedura, então ela dá uma explicação, traz a dona também, por conta do lado, e eu vou confirmar que é o único deputado, o único rendimento que nós mandamos a carta para a Bini e a PAP, que traz a dona. Você tem contato com o sindicato, com o diretor de Bonlap, você tem contato com ele? Qual é a sua reação? Ou como ele está reacionando? Sim, seguro que sim, como sindicato, nós temos contato diariamente com o diretor, por motivos que eu não me avisar, agora eu vou também trazer um social plan, o ministro está na mesa com o donador de trabalho, e o senhor está representando com a dona, que eu não tenho contato com ele. E dando positivo? Sim, tem uma situação assim, que eu tenho que trazer junto com o outro, para chegar até uma situação melhor para que traz a dona, e esse não está sendo dame.